Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou coach de relacionamento e nesse vídeo estarei abordando o tema Homens jovens com mulheres mais velhas e com filhos grandes. É um tema sugerido. Mas antes de falar sobre ele, eu quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem um link especial que dá acesso ao e-book grátis, A Chave da Sedução. Com esse e-book você vai conseguir conquistar qualquer tipo de mulher e não apenas isso. Mas a se tornar o homem ideal para toda a sociedade e não apenas para elas. E-book A Chave da Sedução vale a pena conferir. Veja bem, o tema do vídeo de hoje, como eu já disse, é Homens jovens com mulheres mais velhas e com filhos grandes. Me perguntaram o que é que eu acho. Depende. Perguntaram a minha opinião. E eu respondo. Depende. Você vai ficar com essa mulher mais velha e com um filho grande? Ela é rica? Ela vai te sustentar? Ela vai te dar dinheiro? Ela vai te dar um apartamento, uma casa, um carro? Então vai em frente. Você quer depender dela? Vai em frente. Agora, você é jovem. Ela é mais velha. Tem filho grande. E você vai trabalhar para sustentar essa mulher? Ou para ajudar ela a sustentar os filhos já grandes? Não. Aí, meu amigo, você está vacilando. O que você quer com a mulher? Uma mulher mais velha do que você, que talvez não possa nem lhe dar mais um filho. Ela não tem nem mais condições de te dar um filho. Você ficar com a mulher mais velha para sustentar essa mulher, que talvez já tenha até perdido a beleza dela, perdido a juventude dela. Filho grande. O que você está fazendo da vida? O que você está fazendo da sua vida? Ela é pobre? Se a mulher mais velha do que você é pobre, você vai sustentar ela e o filho dela grande? Você não está fazendo nada na sua vida. É melhor você ficar sozinho. Bom, essa é a minha opinião. Mas se você quiser se enforcar financeiramente, vai em frente. A vida é sua. Mas é um relacionamento totalmente sem futuro. Sujeito é jovem. Sujeito não tem filho. Sujeito é solteiro. Se envolver com uma mulher que tem filho grande, talvez já não tenha mais a beleza, a juventude que tinha antes. Para sustentar essa mulher e o filho dela grande ou a filha dela grande, um rapaz ou uma moça que não vai gostar de você porque você não é o pai dela, você não é o pai dele e com toda razão porque você não é o pai deles. Então, onde é que está a vantagem? Eu não vejo. Particularmente, eu não vejo. Agora, se ela é rica e vai te sustentar, vai te dar casa, carro, dinheiro, vai em frente. Aí é outra história. Olha, você não se incomoda de ser sustentado por ela? Então pronto, vai em frente. Está resolvido. Agora, caso você vá trabalhar para sustentar uma mulher mais velha com filho, por que você não luta para ter uma mulher solteira? Uma mulher sem filho, igual a você. Por quê? Por que se juntar com uma mulher que talvez já vem de um casamento fracassado? Com um filho grande, trazendo problemas dela para você? Porque você já tem os seus problemas. Ela vai trazer os delas, os dela agindo e juntar com os seus. Então, eu não vejo sentido. Bom, eu acho que já fui claro o suficiente. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Para aqueles que querem ter uma consulta comigo, aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem o meu número de WhatsApp para maiores contatos. Gente, muito obrigado pela atenção em todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.